Parlamentares da Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica e Uruguai falaram da participação feminina na política em cada país. O destaque principal foi o Chile, que elegeu neste ano mais mulheres do que homens para a Assembleia Constituinte, que vai fazer a nova Constituição do país. No Chile, hoje dizemos que a paridade de gênero veio para ficar. E é assim como a Convenção Constituinte, recém-eleita, há algumas semanas tão somente, está conformada majoritariamente por mulheres. E isso é uma coisa que nos enorgulhece muito, porque é a primeira Assembleia Constituinte do mundo em que temos paridade na sua representação. O que acontecer no Chile agora, os desdobramentos, poderá ser um grande incentivo para o mundo e para a América Latina, especialmente, e para nós brasileiros. As experiências das deputadas e senadoras latino-americanas foram discutidas durante o encontro internacional parlamentar, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara. As sugestões vão ser levadas à Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral, que deve ser votada pelo Congresso até outubro para valer nas eleições de 2022. Uma das possibilidades é usar o financiamento eleitoral como instrumento para proporcionar maior paridade na representação política. Aqui nós saímos da discussão de cotas, passamos para uma discussão de paridade, é uma outra qualidade conquistada. Saímos da discussão de cotas de gênero em geral para uma discussão de alternância, de participação alternada no poder, em diversos organismos de poder, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, quem sabe?